Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Copa do Mundo e as Olimpíadas estão chegando no Brasil E há pouca informação nos meios de comunicação sobre o que realmente está acontecendo Bilhões dos nossos cofres públicos estão sendo investidos no país E não sabemos para onde está indo todo esse dinheiro Por isso, decidimos fazer esse filme por conta própria E vimos que há muita sujeira a ser investigada O mundo inteiro precisa saber das injustiças cometidas contra o povo brasileiro Precisamos da sua colaboração Assiste aí o que a gente fez até agora A Copa do Mundo O Brasil está jogado, abandonado Essa é a verdadeira realidade Então, hoje eu tenho vergonha de ser carioca Tenho vergonha de ser brasileiro O que eles querem fazer aqui, nada menos é do que é tirar o pobre para botar o rico Muitos e muitos dizem que só saem de dentro do seu imóvel morto A maioria dessas obras, principalmente no que se refere a estádio e mobilidade urbana Elas estão sendo atrasadas propositalmente Porque será a oportunidade que muitas dessas pessoas terão Para roubar um valor assim que eu não tenho nem como te mensurar Dos nossos cofres públicos Vão servir para enriquecer o bolso de muitos governantes E de muitos empreiteiros E de muitos executivos que fazem parte de instituições que estão ligadas Direto e indiretamente à Copa do Mundo Eu estou com 43 anos e eu vi Batman e Robin A cidade de Gotham City sendo conquistada pelos bandidos Então sempre tinha um planejamento que era a nível de estado para se dominar a cidade Então eu acho que é o que esses caras que foram criados vendo Batman e Robin Estão planejando para a cidade Existe um planejamento que ele não é micro não, ele é macro Essa ideia básica pensa a cidade essencialmente não como um espaço social, político, complexo, cultural Não, no pensamento neoliberal a cidade é despolitizada Porque ela é transformada pura e simplesmente num negócio O que a política significa dizer Vamos nos reunir para ver o que é melhor Mas quem é você para dizer o que é melhor? O mercado é quem vai dizer o que é o melhor Você está investindo nas UPPs UPPs Não é papel do governo estadual? Há três anos, você me perguntar, eu não acreditava que a gente tinha uma solução, digamos assim, fácil, rápida para as favelas Eu e uma equipe dos outros investidores, CBF, Coca-Cola, essa fundação vai liberar esse dinheiro de uma maneira muito mais rápida Então, como esse conceito está quase três anos sendo um sucesso extraordinário Ainda complementa com o título de propriedade que a prefeitura dá ou o governo dá As propriedades estão dobrando, triplicando de valor E o resto em volta do Rio está beneficiando a todos O debate não é se o policiamento comunitário é bom ou não é Agora, o mapa das UPPs do Rio de Janeiro é muito claro Você tem toda a região hoteleira da Zona Sul Você tem o Morro da Providência em função do Porto Maravilha Você tem o entorno do Maracanã E você tem a Cidade de Deus O único lugar em toda Jacarepaguaca não está na mão da milícia O mapa das UPPs é um mapa revelador de um projeto de cidade, uma concepção de cidade Onde há uma retomada militar de territórios para viabilizar uma cidade de investimento, uma cidade de empresa É isso que está em jogo O PPP entrou, as antenas já apareceram, fazendo plano mínimo e tal E de repente nos surpreendemos com essa obra E já chegaram, veio o prefeito, a comitiva toda Com o pessoal da Secretaria de Habitação Mais os engenheiros, mais os projetistas, a turma toda E os moradores na praça E já veio aquela... já chegou o projeto Já como se... entendeu? Vai ser feito isso aqui E chegaram marcando as casas Com aquele jetzinho SMH e uma numeração Agora o prefeito acha que vai chegar aqui, inventa essa história de morar carioca aí Aproveitou o embalo do Porto Novo E... vem aí fazendo essa lenha aí nas comunidades e acha que está tudo certo Tudo ok Na verdade, eles não querem fazer nada de... melhoria pra ninguém Eles querem fazer uma limpeza social Tirar uma grande parte da favela Entendeu? E mandar lá pra baixo e o pessoal Os gringos, quem tiver dinheiro vai investir na comunidade e vão ficar dentro da comunidade A verdade é essa E já chegou pessoas e perguntaram, eles querem comprar a minha casa para 500 mil reais 500 mil reais na favela Eu estava... que isso? Eu comprei muito mais barato dois anos atrás E quer comprar, mas eu pensei... é... com 500 mil reais O que eu posso comprar agora no Rio de Janeiro com visual e um... com esse tamanho Na verdade, nada Vai mudar muito e vai mudar uma coisa como Beverly Hills ou Bel Air Porque nas montanhas você paga mais E lá embaixo paga menos Eu já estou acostumado para acordar da manhã Tomar um banho e ter esse visual aqui Pra trazer o turista... pra trazer o turista Chega no morador e dá um chute na... Se o morador da Roda Grota se vender, vai ficar só a minha casa Como eu falei, é difícil fazer uma obra Quantas vezes eu tive... eu não carregar o meu material nos corpos É muito pesado Ninguém paga o que eu carreguei nas costas esses quase dois anos de material Então eu vou dar o que eu quiser Ou bota o PP pra me matar, que é o mais fácil Como aqui morava 50 famílias e a maioria do pessoal aceitou o aluguel social desse valor de 400 reais Muitos foram pra casa de parente, outros estão morando em cabeça de porco Outros estão morando em quarto Porque ficaram com receio, ficaram com medo Porque todo dia tinha alguém batendo na porta pedindo pra pessoa desocupar Porque isso aqui ia cair, entendeu? Tinha risco de cair, quando no entanto nada disso era verdade Então de morar carioca, eu acho que virou uma situação de ralar carioca As obras do teleférico começam a todo vapor Gente, vamos alertar É 40 milhões 40 milhões de obras na providência para um teleférico Junto com esse teleférico estamos indo embora O juiz não mandou papel nenhum pra cá Pra tirar a minha família Só criança de menor Quatro filhos de menor Nós vamos ter que procurar abrigo na casa de familiares lá no Morro Senão nós ia ser jogado no albergue junto com o mendigo, morador de rua Os policiais falaram pra mim Se a senhora não abrir por boa vontade A gente vai ter, infelizmente, vai ter que arrombar Se a senhora não quiser abrir com boa vontade Eu peguei e falei Não, então você aguarda um pouquinho que eu vou Estou esperando o advogado Mas já que tem que, em vez de você arrombar Eu vou então abrir Aí abri a porta Aí começaram Eu só sei dizer que eles fizeram uma babuzeira danada Estragaram minhas coisas todas Nada eu pude aproveitar Dentro dos direitos humanos Pra você tirar uma pessoa de uma casa Essa pessoa tem que ter a chave pra ir pra outra casa E o que tá acontecendo em relação a isso Que é a emoção dessas pessoas Tem sido coisa desumana Ilegal Fora da constituição A ONU, a própria ONU, já declarou isso E as pessoas continuam passando impune Infelizmente Ele falou pra mim Eu não quero saber Quem tem que dar moradia a você não sou eu Eu falei assim Você realmente não pode dar Mas pode vir aqui e me jogar pra rua Oficial de justiça Vem polícia civil Com roupa comum A paisana Tudo armado O que ele vai poder fazer? Não dá pra fazer nada Aqui ele ainda tenta uma negociação próxima Por conta da documentação que a gente tem As outras comunidades Por não ser tão organizadas Não ter nenhuma documentação Não ter se segurado nenhuma documentação Elas foram transferidas Pra alguns margens de milícia As remoções Quando são orientadas pra essa área Onde o Estado não tomou território A tomada de território do crime Tão propagada nos veículos de comunicação São tomadas do crime Em áreas estratégicas Progresso de investimento As UPPs não se tornaram Um instrumento de enfrentamento à milícia A Zona Oeste E a Zona Norte São as diferentes É uma área amplamente dominada Pela milícia A milícia é máfia Primeira vez que o crime é organizado Tem um projeto de poder Tem um projeto Concreto de poder Dialoga com o Palácio Elege gente Você acha mesmo que o Sérgio Cabral Que o Eduardo Paes Qualquer outro político Quer que essa porra aqui acabe Qualquer outra favela acabe Onde é que ele vai pedir voto? Como é que ele vai ser reeleito? Pobreza, irmão Pobreza, irmão Gira capital É fonte de riqueza Não para quem é pobre Então o que é interessante É o seguinte O mínimo que a gente pode dizer É que esses empresários Essas empresas Esses capitalistas Vamos dar um nome aos bois Eles financiam todos os partidos Eles são espertos Qualquer partido que ganhe Eles ganharam junto Eles são É, mas essa é que é a verdade Eles são sempre vitoriosos Em qualquer eleição Seja qual for o resultado da eleição Porque financiamento de campanha É algo que a lei garante Pode existir Mas eu acho muito complicado Quando você começa a ter Dispensa de licitação Quando você começa a ter Isenções E é um mar de isenções Suspeitos Quando você começa A ter as mesmas empresas Ganhando tudo Que vão existir as empreiteiras Que as empreiteiras Vão fazer os seus investimentos Agora o que não pode É você ter toda uma cidade Funcionando para as empreiteiras Toda uma cidade Funcionando para meia dúzia De empresários Que transformaram o Rio de Janeiro Num lugar mais lucrativo do mundo E numa cidade mais difícil de se viver Hoje tudo caminha para que isso aconteça A gente tenha A nível de legado real Para a população brasileira Principalmente para a população Dessas duas cidades Assim, muito pouco No que se refere a um evento Como a Copa do Mundo Essa maravilha toda no porto Esse morar carioca Esse projeto tão bonito Como eles dizem Que a arquiteta teve várias dores de cabeça Para elaborar Dentro desse projeto tão maravilhoso Não se discute uma escola Uma faitec Uma farmácia popular Uma clínica da família No mínimo Uma UPA Uma unidade de péssimo atendimento Não tem O que nós queremos É ser cidadãos de fato De uma sociedade de fato E nós queremos O benefício O legado Nos Jogos Olímpicos Aí nós estamos nessa luta Tem uma comissão de moradores Que nós estamos sempre em reunião Junto à Defensoria Pública E a outras secretarias E Falamos na luta Até o final O Vidigal em peso Desceu E fizeram aquela Corrente Né? E então Eles não podiam passar Por cima do povo Nós não estamos contra as obras Mas nós não queremos Ser expulsos do morro Quantas e quantas obras Já vieram Meu Deus Mas já passaram Com esgoto Pelas nossas portas E já tamparam E ninguém saiu Das suas casas Então vamos dar continuidade A isso gente Vamos Permanecer Continuar Nas nossas casas Muito obrigado Aplausos Aplausos Se você pensa que pode fazer algo Para mudar essa realidade E não sabe o que Colabore com o nosso projeto Onde o roteiro está aberto E podemos mudar o final Dessa história A sua doação Vai ajudar na produção E divulgação Dessas informações Incentivando a participação Do povo brasileiro Nas decisões Sobre o seu futuro Fazer cinema É caro E precisamos De 90 mil reais O que ainda é pouco Para filmar muito mais Finalizar um logometragem Divulgar na internet Exibir Nas ruas Praças E comunidades Através do Cineataque Nosso projeto É livre e independente Ou seja Não temos vínculo Com ninguém A sua contribuição Virá através De financiamento coletivo Pois essa é uma maneira Fácil Rápida E segura De doar Mas tem um problema Se não conseguimos O valor total O dinheiro volta Para os doadores E perdemos a oportunidade De construir um debate Realmente democrático Sobre o Brasil Que nós queremos O país está em jogo E apesar de estar No segundo tempo Ainda podemos virar Esse placar